O tempo que passei no ventre foi a melhor coisa que me aconteceu Já na formação dos nove meses me relacionava com a voz de Deus Ouvia, mas eu não falava, sentia, mas não enxergava Até que um dia tive que abrir os olhos da inocência pra encarar a dor A dor de tomar vários tombos até conseguir sozinho caminhar A dor de não ter um brinquedo quando os meus pais não podiam comprar E foi assim que conheci a felicidade no papel Fizeram pra mim um barquinho, um aviãozinho, já fui marinheiro, já voei o céu Fazia bola de sabão, já brinquei na chuva linda de verão Já fiz num carretel de linha ou de uma latinha o meu lindo carrão Não conhecia a internet, podia até brincar na rua E a noite eu contava estrelas, vigiava no ar Não posso me esquecer do ventre que eu fui gerado Minha vida é de Deus um legado Meus valores não serão modificados O mundo não irá roubar minha felicidade Eu não troco o peixe da simplicidade Por esse vazio da tua idade Pode um homem morar no palácio, viver em desertos e não se perder Como assim? Quando ele interpreta a vida assim pelo que é Sem depender de ter E que eu tenha bem mesquilhebranças Que sejamos o que Deus quiser Sinto ele ainda me gerando Ainda me ensinando a ficar de pé E se eu deixo a vida me levar Eu perco o equilíbrio, logo vou cair Pois esse mundo me oferece asas feitas de ilusões Quem é que não quer subir? Ah, ainda bem que conheci A felicidade num papel Me dá pra ver aqui, ó Por isso que algumas pessoas morrem em meio aos palácios Aqui também mora a sabedoria Eu não tenho um carrão Mas já experimentou Fazer de um papel Um aviãozinho Eu não tenho meu avião particular Eu nunca voei de avião Eu quero ser igual os caras da elite Experimenta Volta no tempo Quando você era criança E você só dependia de um papelzinho desse Pra fazer um aviãozinho E você falava assim Sou piloto Aí você fazia Sabe? Um navio Um aviãozinho Faz um navio pra mim Vai, faz um navio Faz um navio Faz um navio Aí Opa Aí Não, pega aqui Não, fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Todo mundo ligado Mas eu não tenho um iate Quando é que eu vou ser rico? Quando é que eu vou ter uma felicidade como os outros? A felicidade mora dentro de você A nossa história Ela é escrita numa folha em branco Antes não existe nada Porque antes Deus é tudo E agora Deus continua sendo Tudo Eu fui feliz Quando os meus pais não tinham dinheiro pra me dar um carro Eu aprendi vendo os meus irmãos e minha mãe Fazendo barquinho Eu falava que eu sou feliz Não quero mais nada Olha que arte Olha que incrível Você pode voar ao céu Nunca diga Eu já fui feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia Fala Eu sou feliz Porque naquela época Eu era uma criança adulta E agora eu sou um adulto Ainda Criança Não se perca em meus palácios Em minhas formas Assim a gente já sorriu muito Quem disse que é com o tablet Que o seu filho tem que ser feliz Quem disse que é com o celular lindo e maravilhoso Que a gente consegue preencher a felicidade de uma criança Do coração de uma criança O nosso salvador Ele não é o inventor Ele é o autor da vida Ele não inventou a vida Ele é o autor da vida Não tinha lugar pra reclinar a cabeça Sua majedora foi a cruz Tão simples Ainda bem que conheci A felicidade no papel Canta comigo Ainda bem que conheci A felicidade no papel Fizeram pra mim um barquinho Um aviãozinho Já fui marinheiro Já voei o céu Ainda bem que conheci Canta aí pra sua casa A felicidade no papel Fizeram um aviãozinho Um barquinho Já fui marinheiro Já voei o céu Fizeram um aviãozinho Fizeram um aviãozinho